E a gente vai fazer amor Na praia, na cabana, dentro do elevador Na rede, na varanda, na lança de vovô Do jeito que quiser a gente faz amor E se é moído daquele jeito, menino Simbora, Raminho, vai! Ah, mas é bom! Vem pra cabainho, vem logo pra cuidar seu bebê Chega, mas neguinho, que você tá querendo e eu sei fazer Você tá carente de seu amigo, tá sonado Tá rachando a asa, tá caindo pro meu lado Vem que eu tô molinha e você vai me levar de graça Vem pra cabainho, que hoje eu tô afim de te pegar Chega, mas neguinho, que eu vou te ensinar o ver Já cai na sua e você na minha mão Sei que nesse hobby vai ter love de paixão Aí é muito bom Aí a net não aguenta E a gente vai fazer amor Na praia, na varanda, dentro do elevador Na rede, na cabana ou na lança de vovô Do jeito que quiser a gente faz amor E a gente vai fazer amor Na praia, na cabana, dentro do elevador Na rede, na varanda ou na lança de vovô Do jeito que quiser a gente faz Vem pra cabainho, vem logo pra cuidar seu bebê Chega, mas neguinho, que você tá querendo Eu sei fazer Você tá carente de chamego, tô sonado Tá rachando a asa, tá caindo pro meu lado Vem que eu tô molinha e você vai me levar E a gente faz E a gente vai fazer amor Na praia, na cabana, dentro do elevador Na rede, na varanda ou na lança de vovô Do jeito que quiser a gente faz amor E a gente vai fazer amor Na praia, na cabana, dentro do elevador Na rede, na varanda ou na lança de vovô Do jeito que quiser a gente faz E a gente vai fazer amor Na praia, na cabana, dentro do elevador Na rede, na varanda ou na lança de vovô Do jeito que quiser a gente faz Do jeito que quiser a gente faz amor E a gente vai fazer amor Na praia, na cabana, dentro do elevador Na rede, na varanda ou na lança de vovô Do jeito que quiser a gente faz amor Uh!